Estou agradecendo mais uma edição da Sessão TV Atende, a minha convidada de hoje é a veterinária Patrícia Benz Trevisan. Patrícia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Patrícia, a gente vai falar de um assunto que eu acho que interessa muitas pessoas. Quase todo mundo tem um bichinho de estimação. Tem que ter um cuidado especial com a alimentação dele. Sim, é importante procurar fornecer alimentos de qualidade para o animal. Independente de qual for a escolha, se esse alimento vai fazer uma dieta, vai se alimentar por ração ou uma dieta caseira, essa alimentação deve ser balanceada. Hoje em dia muita gente pergunta se tem problema às vezes dar alimento caseiro para o animal. Não tem problema desde que seja balanceado. Existem profissionais que vão fornecer, vão estabelecer as proporções corretas, mas o importante é dar quantidades corretas, alimentos de boa qualidade e balanceado. Porém, alguns alimentos que são para os humanos podem fazer muito e muito mal para os animais. Alguns alimentos são proibidos, na verdade. Chocolate pode causar uma intoxicação aguda, esse animal pode virar óbito. Temperos, alho, cebola, alimentos extremamente gordurosos são muito prejudiciais, pode provocar uma pancreatite aguda e esse animal virar óbito. Então, sempre a gente tem que tomar cuidado com o que vai fornecer. Então, ou seja, tem que tomar cuidado. Bolo, pudim, sorvete, que as pessoas adoram, tem que manter uma distância dos bichinhos também. Sim, açúcar é muito prejudicial. Os animais podem desenvolver diabetes, então a gente tem que tomar cuidado. Alguns alimentos, por exemplo, no caso de quando a pessoa quer dar um agrado, alguns alimentos podem ser utilizados, mas tem que tomar cuidado. No caso do agrado, muitas vezes é o petisco. Sim. Mas petisco demais também? Petisco demais também faz mal. É que nem eu comentei no início, é importante fornecer uma dieta balanceada. O petisco é um agrado para o animal. Às vezes tem pessoas na intenção, na boa intenção de agradar demais, acabam dando excessivamente e o animal perde o interesse pelo alimento principal, que acaba sendo prejudicial, pode acabar levando ao excesso de peso e eles vão ficando desnutridos. O petisco deve ser oferecido como uma forma de agrado. O animal fez uma ação correta, ofereceu petisco, às vezes na hora que a gente chega, às vezes para sair, deixar ele entertido com alguma coisa, mas tem que tomar cuidado para não dar excessivamente. No caso, frutas? Frutas, eu costumo orientar, evitar frutas ácidas, abacate também não pode, a casca do abacate é muito prejudicial, uva, a uva é tóxica para eles, tanto a uva em fruta como a uva passa. Você está comendo, vê o animal lá, não vai jogar um pedacinho para ele, que às vezes, ah, estou agradando, mas pode estar fazendo um... Osso, tem que tomar muito cuidado. Muito mal, né? Sim, osso, tem que tomar cuidado, porque eles não digerem e às vezes esses ossos podem fazer, provocar perfuração, e então tem que tomar cuidado. Existem ossos que vendem em casos especializados que são próprios para o animal, né? Sim, aí a gente tem que tomar cuidado, porque assim... Ele imita o osso ou é um osso? Como? Tem um petisco que imita o osso e existem ossos, vísceras, defumadas, que podem ser usados também. Existem a carne desidratada, que pode ser utilizada também. O osso, a gente tem que tomar cuidado também com o tamanho, às vezes dá um osso muito pequeno e o cachorro pode engasgar, então tem que tomar cuidado. Ou seja, tem que manter muita atenção mesmo o animal. Os alimentos, você falou de alguns casos, pode levar o animal a óbito mesmo? Sim, dependendo da quantidade, pode levar o animal a óbito. Por exemplo, o chocolate, ele tem uma substância que pode provocar vômito, esse animal pode virar óbito. A cebola também tem uma substância que ele pode provocar um... Ela vai agir na célula do sangue do animal e ele pode entrar num quadro agudo, também virar óbito. É lógico que tudo depende das quantidades, mas o ideal é manter longe desse tipo de alimento mesmo. Ou seja, ração é o mais indicado. Ração e se optar por uma dieta caseira, desde que ela seja feita corretamente e balanceada, também não vejo problema nenhum. Patrícia, hoje no mercado a gente encontra uma grande variedade de rações, seja aí para filhotes, adultos. E como que a pessoa em casa, o proprietário do animal, deve proceder na questão desses alimentos? Tem que ter um cuidado especial na hora da compra, escolher o produto certo? Sim, hoje em dia no mercado existe uma diversidade enorme de rações. É importante quando for comprar, levar em consideração a idade, o porte e o período e a fase da vida do animal. Existem rações para filhotes, existe adulto, pequeno porte, grande porte, sênior. Hoje em dia os animais estão vivendo mais. Então a maioria das empresas já estão preocupando em fornecer um alimento específico para o animal idoso, que já tem uma dificuldade maior de quebrar a ração, a absorção dele é mais difícil. Então é importante sempre levar em consideração essas necessidades do animal. Em caso de dúvida, procurar o veterinário que vai ser a pessoa mais indicada para orientar o tipo de alimento que ele deve ingerir. Às vezes a pessoa tem um gato, tem um cachorro, deixa a ração lá, acontece do gato comer a ração do cachorro e o cachorro dá do gato. Isso tem problema? Tem. É muito comum o cachorro querer comer a ração do gato, porque o gato tem o paladar mais exigente. Então as rações de gato são mais palatáveis, elas são mais atraentes. Só que ele comer de vez em quando, acidentalmente, não tem problema. Mas ele ter esse alimento como constante faz mal. O gato tem alguns componentes que são essenciais para ele, que não são para o cachorro. Então faz muito mal inverter. Geralmente eu oriento a deixar a ração do gato alta, porque o gato consegue subir, e a do cachorro no chão. Porque é difícil o gato querer comer a ração do cachorro. Quando isso acontece, na verdade, e outra coisa também, o cachorro a gente consegue dosar melhor. Por exemplo, dividir em porções. Ele come duas porções ao dia. A ração não precisa ficar ali disponível. O gato é um pouquinho mais difícil, porque o comportamento do gato é diferente. Então eu oriento sempre a fazer isso. Deixar do gato alta e fornecer a do cachorro na hora, só que for para ele comer. Comer à vontade ou não? Tem um limite também. Tem que acompanhar essa nutrição. Sempre é importante. Todas as rações, elas têm na própria embalagem a quantidade ideal para que ele pê as idades do animal. E geralmente aquelas porções que a quantidade aparece, é a diária. Então, por exemplo, se você for alimentar seu cão duas vezes ao dia, aquela porção deve ser dividida em duas vezes. Três vezes ao dia. Desde que aquela porção seja dividida em três, não tem problema nenhum. Não é tipo, se o cachorro vai comer 200 gramas ao dia, você divide por três e vai dar. Não pode dar 200 gramas cedo, à tarde e à noite. E outra coisa que é importante, é muito importante, principalmente com os gatos. A gente vê muito problema de saúde em animal e está relacionado à dieta. Então, é muito importante o gato comer a ração para ele e atentar se ele é castrado, se o gato não é castrado. Então, tem que adequar ao tipo de, ao estilo de vida. Às vezes o gato é mais ativo, menos ativo. E água é fundamental, né? Água à vontade. É importante trocar várias vezes ao dia e gato gosta muito de água corrente. Então, pode estar trocando várias vezes ou existem aquelas fontes de água corrente, que os gatos gostam muito. É muito importante o gato beber bastante água. Tá, já, Patrícia. Quero muito agradecer essas informações e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com a veterinária Patrícia Bense Trevisan. Sessão TV Atende com a veterinária Patrícia Bense Trevisan